Oi meninas, meninas, gente, hoje é Natal, né? Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo repleto de paz, de alegria. Hoje é Feliz Natal! Dê Feliz Natal, mãe deixa, vai, dê. Feliz Natal! Ela tem que aparecer, gente. Meninas, hoje eu vou fazer uma ceia, né? Uma ceia de Natal, uma ceia muito linda, bem nordestina, vai ter até cuscuz a ceia, né? Então, quero é... Aquele aqui, bota lá, né? Que não pode ser comigo. Meus amores, hoje o vídeo vai ser muito bom, vou fazer minha ceia de Natal. Eu não ia fazer, mas de última hora, Deus nos abençoou e vai dar tudo certo. Quero que vocês acompanhem aí, né? O que eu vou fazer hoje... Então, vai dar para o doce mesmo. É, para a gente jantar na nossa ceia de Natal, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer, tá? Então, bora lá. Olha só, eu vou preparar um frango. Já deixei aqui, ó, temperadinho, dez de manhã, gente, que eu lembrei. Eu comprei coxa sobre coxa. Eu ia assar elas naquela claca ali, só que eu resolvi fazer na panela. Nós fazemos na panela, ela cozida com verdura. E essas são as verduras que eu vou colocar. Eu vou colocar... É, as verduras que eu falei. Macaxeira, gerimum, cebola, pimentão, pimenta de cheiro e tem alho também. Vou colocar tudo aqui para processar. Vou usar o molho de tomate. Gente, ela não vai ficar cozinhada com muito caldo sequinha, né? Então, eu vou preparar logo o frango, né? Vou fazer também... Deixa eu falar aqui, gente. Meninas, deixa eu pedir uma coisa, né? Antes de... Eu esqueço, toda vida eu esqueço, né? Quando eu vou iniciar o vídeo. Gente, se inscreva no canal, né? Curta aí, comente, compartilhe com todo mundo para ajudar a nossa família a crescer mais e mais. E o YouTube recomendar para outras pessoas, né? Não esqueça. Se inscreva no canal, né? Lulu sempre faz mãe e peça para se inscrever, né? E eu esqueço. Então, meus amores, eu mostrei o que eu vou usar no frango, né? E também eu vou fazer... Vou fazer de sobremesa. Vou fazer um brownie. Dar aquelas massas já prontas. Também eu comprei um panetone. Comprei refrigerante. Deixa eu ver o que mais. Vou fazer farofa, gente. E macarrão, né? É, e macarrão. Não sei se eu vou fazer arroz, né? Então, bora lá. Meninas, vou passar aqui, gente, pimentão para me usar nesse frango. Ele já está bem temperado, com um temperinho seco, né? Agora eu vou colocar os legumes, né? Eu esqueci de pegar o alho. Mas eu vou colocar aqui uns três dentinhos de alho. Agora eu vou colocar cebola. Gente, essa cabeça de cebola é bem grande, né? Eu gosto de colocar bastante cebola e frango, porque a cebola faz com que o calvinho fique mais grossinho, tá? Papai! Abre aqui! Ó, gente, eu vou passar. Bem rapidinho aqui. Gente, quando fica bem pesado, ele dá um trabalhinho de pichar, né? Mas vai dar. Ó, não vou passar bem passadinho, né? Porque ele também se desmancha, gente. Como eu vou fazer na panela de pressão, então... Quebrou! Quebrou não, é aqui que sai. Isso aqui sai. Depois eu mando seu padrinho aqui. Ó, tá bom assim, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar... É, as coxas de frango, né? Na panela e vão começar a temperar elas. Olha só, meninas. Eu vou colocar aqui as coxas. Gente, não coloquei nada de óleo, tá bom? Porque ela já vai soltar bastante graxinha, porque tem umas gordurinhas. E tem umas gordurinhas. Ó, esse temperinho eu vou deixar. Porque como ela vai ser cozida, não tem que lá dentro. Agora, gente, eu vou colocar... É... As verduras, tá bom? Olha, meninas, eu vou deixar a gordura fruta. Vou colocar um pouco de água aqui. Pra colocar na... Na panela, tá bom? Olha, meninas. Vou colocar vocês aqui, que eu fui pegar a água lá fora. Então, eu peguei um pouco de água, ó. Aí, meus amores, vou colocar um pouquinho de sal, porque esse... Esse frango era pra ter picado, temperado, desde ontem. Como eu não ia fazer assim, eu comprei as coxas já de última hora, então... É... Não pega o sal, né? Não pega o sal direitinho, né? Aí, vou colocar também, gente, um pouco de colorau. Pra dar mais uma corzinha. Não muito, não. Porque já tem colorau ali. Meninas, eu ainda não coloquei o alho, porque eu vou... Eu tenho o alho ali, só que eu não vou bater mais ele não. Vou usar esse aqui, ó. Esse de sachezinho. Agora, eu vou tampar a panela. Tampar não, eu vou colocar as verduras também. Vou colocar a macaxeira. E vou tampar, gente, porque vai soltar bastante água aqui, tá bom? Meninas, já deliguei a panela de pressão. A água já está prevendo, a do macarrão. Vou colocar esse macarrão aqui de parafuso. Não vou colocar tudo. Aí, gente, fazer as coisas só com a mão, não é muito bom. Quase que caiu o macarrão todo. Porque eu acho que um pacote é muito. Ó, eu já tinha colocado sal, óleo, né? Então, vou deixar agora cozinhando. Aí, vou fazer a farofa agora. Aqui, meninas, eu vou colocar o óleo para fazer a nossa farofa. Não vou fazer também muita, não. Só esse panco ali. Vou colocar a cebola e o alho. Olha, eu já já pulei, né? Aí, eu vou deixar ele fritando aqui para depois colocar sal, colorau e a farinha, tá bom? Macarrão. Meninas, olha só, antes de terminar ali a farofa, eu escorri o macarrão, porque senão ia cozinhar demais. Não vou colocar nada de tempero, simplesmente um pouquinho de óleo. que vai ficar muito bom. Só para que ele não não fique grudando, né? Esse rosa aí é tão bonitinho. Eu ainda deixei passar do ponto, gente, porque esses macarrão, se a gente tiver cuidado, passa rapidinho do ponto, ó. Vou deixar aqui, né? E agora eu vou fazer agora a farofa. Olha, meninas, quase que queimava, né? Colocar sal. Vou colocar o colorau. Dá aquela coisinha. E vou colocar agora a farinha. Vou colocar mais um pouco de farinha. Esse mel tá ali, gente. Tá enjoadinho. Olha, meninas, não coloco mais farinha. Eu gosto dela assim, bem molhadinha. Deixa eu ver se ela acabou de sal. Colocar mais um salzinho. Não, tá aí. deixa eu dar uma olhadinha. provinha, tá boa de sal. Vou agora olhar o frango pra depois eu fazer o brownie. Meninas, ó, coloquei a farofa aqui, né? O macarrão lá. Agora eu vou olhar o frango. Olha só, gente. como tá o nosso frango, né? Tô mexendo com o maior cuidado pra que não não esmagar ele. Vou dar uma olhadinha aqui bem direitinho pra ver se já tá bom pra mim colocar na vasilhinha, tá bom? Meninas, agora eu vou preparar o brownie, né? Tinha que eu pessoal aqui é leite, mas não vai. Só vai três ovos. Dá aqui a casca. E vai cinco colheres de margarina. Deixa eu pegar aqui. Ele leva bastante margarina, né? Então, lembrou se eu já fiz dele. Uma. Duas. Três. Quatro. Tem que citar a medida certinha, mas... Mas sacou? Agora eu vou colocar o ceijão aqui, né? Vou dar um batidão. Meninas, eu já coloquei um... Bom dia, gente. Já coloquei um porno, né? Pra ceijar. Agora eu vou dar um mexido até dissolver isso aqui. Olha, meninas, eu já terminei, ó. De fazer. Agora eu vou colocar aqui nessa forma. gente, eu já coloquei, né? e forno pra esquentar. E forno pra esquentar. Só vou colocar aqui. É, vó. Agora eu vou dar uma espalhadinha. que eu botei bem no meio, gente. Que não tava... um falso ali. É, vó, vó. Não pode gritar, né? Vem cá. Mamãe, eu vou dar uma espalhadinha. Ó, meus amores. Agora eu vou colocar pra... pra... assar. Eu vou vendo. Tá ficando certo. Tá certo. Vou colocar pra assar, né? Quando já tá bem quente. Vai assar rapidinho, né? Mas olha só. Eu comecei a cortar, tinha esquecido, né? De gravar. Então, meus amores, meu forno é assim. Ele assa de um lado e sobe e o outro não. Ele fica bem baixo, né? Aí eu vou cortar e vou colocar ali no pratinho, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Olha só, meninas, como ficou, ó. Nossa ceia de Natal. Bem simples, mas feita com a monja. Eu tô gripada. Tô nariz entupido porque tá muito frio aqui. Aí topo de repente, né? Então, aqui tá o frango, ó. O frango com... O giriúndio esmanchou, né? Com macaxeira. Tá super gostoso, olha só. Aqui tá o nosso panetom. De sobremesa, né? De sobremesa. O nosso é... Brawler. Ficou super gostoso. Nosso cuscuz, gente. Que é um cuscuz. Nosso macarrão, gente, ó. Macarrãozinho colorido. Nossa farofa. E o refrigerante. Gente, tudo muito simples, mas feito com muito carinho, muito carinho, né? E espero que vocês tenham gostado. Meninas, vocês viram aí, né? Como ficou nossa cejenta. Eu tô... Nariz bastante entupido porque esfriou mais e mais. Choveu, né? Então, desde ontem que eu tô com o meu nariz muito entupido que eu gripei. Não sei se é gripe, não sei se é alergia. Eu acho que deve ser essa alergia, né? Mas a ceia de Natal tá aí, né? Bem arrumadinha, né? Bem organizadazinha. Agora a gente vai jantar, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa ceia de Natal. Uma coisinha simples. Feita de última hora, mas graças a Deus nos abençoou, né? Então, é isso, meus amores. Quer desejar um Feliz Natal pra todos vocês. É o próximo ano novo, né? Que o espírito natalino derrame bênçãos, né? Sobre toda a família, né? De todas as famílias que estão nesse momento, né? E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.